Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e estamos em qual episódio já de The Sims Mobile? 15? 16? Meu Deus, gente. Quantos episódios já foram? Quanta história já passou? E hoje vocês vão decidir um pedaço muito importante dessa caminhada, dessa história da Salete, do Diego e do Fred. Vocês que vão decidir. Tô aqui com a playlist aberta, vendo o início de uma vida quando a gente criou a Salete Calo. Depois, quando a gente teve que criar mais um sim, foi o Diego. Apareção pra Halloween, nova profissão da Salete, que vocês não lembram, ela trabalhava numa cafeteria antes e depois virou médica. Natal, marmita de patinho, casamento, reforma, nasceu o Fred. Depois o Fred virou um bebê, depois virou uma criança que não crescia por muito tempo. Eu não consigo subir de nível, esse ainda continua sendo verdade. A gente descobrindo as vizinhanças e a gente conseguindo transformar o Fred como adulto. E por último, né? No último vídeo a gente fez a quarentena no The Sims. Vocês gostaram bastante, eu fiquei bem feliz. E hoje, gente, eu ia tomar um passo muito grande na vida deles. Algumas pessoas me falaram que pra eu conseguir colocar mais um sim na minha família, obviamente, ou eu compro, né? Só que custa 175 dinheirinhos e eu não tenho. Ou eu aposento algum dos meus sims pra puxar outro. Então eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Eu não sabia se eu deveria simplesmente aposentar a Salete e o Diego e tentar fazer a vida do Fred, né? Ele tendo um filho, ele adotando uma criança, enfim. Ou se eu deveria fazer a Salete e o Diego terem mais um filho e depois aposentar os dois e jogar com os filhos dele. Então eu quero que vocês escolham pra mim. Ou me mandem dinheiro pra eu comprar meus dinheirinhos. Não, tô brincando. Mas ó, vamos ver quanto que custa pra comprar dinheirinho. Ué, não tá disponível, vocês também não estão conseguindo comprar aí. Eu precisaria mais de 250, talvez eu conseguisse gastar. Eu gastaria, tudo bem. Um dia eu vou ganhar dinheiro do YouTube, isso vai ser recompensado. Mas eu tenho também os créditos do Google Rewards, que eu já expliquei como que você consegue nesse vídeo aqui. Então eu gastaria sim, tranquilamente, os meus créditos do Google Rewards pra gente conseguir jogar com o Fred. Mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que já deu a hora do Diego e da Salete? Ou vocês acham que vocês querem ver mais esse casal? Eu ia já fazer alguma mudança agora, fazer eles terem outro filho, sei lá. Mas tudo depende de vocês, né? Porque também se vocês querem que eles tenham outro filho, eu faço missão por trás. A gente só aparece na hora de ter o filho, ou de adotar o filho, enfim. Tem aquelas missões que são chatas, né? Que a gente tem que ficar, tipo, horas ali em cima fazendo. Porque assim também, né, gente? Ó, a Salete... Ai, eu odeio esse treco. Nossa, esse negócio é um negócio chato. Eu nunca leio, não entendo nada que ele tá me oferecendo ou não. Ah, fiquei amaldiçoada por 8 horas agora, sem querer. Não quero. Enfim, ela já completou, né, todo o negócio de carreira dela. Ele também completou. Ó, vamos ver se aparece aqui. Ó, 10 também, chefe supremo. Então, eu não sei. Às vezes a gente pode explorar outras profissões com outros sims, né? Fazer uma história pra cada um. Porque ficar em cima desses dois, eles trocarem de profissões, vai ficar um pouco maçante, eu acho. Enfim, eu tinha que fazer as coisas da Lhamazum pra ganhar aqueles Lhamazinho, né? Ah, ganha o Lhamazinho. É, eu posso tentar fazer mais pra gente ganhar mais coisas. E liberar mais coisas tranquilamente, comprar as coisas que a gente quer. Também tem os passatempos deles pra gente completar. Escrevam aí nos comentários o que vocês querem que eu faça. Se vocês querem que eu aposente, se vocês querem que eu continue com eles e tenha outro filho. O que vocês querem? Podem escrever qualquer coisa. Qualquer coisa louca, eu vou fazer, tá bom? Então, vamos jogar aqui hoje ou aqui e agora, do jeito que está, pra se caso isso for uma despedida, a gente já tem ela pronta, né? Você pode voltar nesse vídeo que não se tiver com saudades deles. Se bem que eles não vão morrer, né? Eles só vão ficar lá perambulando pela cidade, fazendo coisas que a gente não pode controlar. Gente, amado, o que você tá fazendo? Olhando pra parede, está de castigo no cantinho. Conversar bruscamente, não, gente. Parece que eles não se conhecem, como assim? A gente poderia ir atrás de roupas diferentes, né? Não só pra ela. Bom, se bem que ela tá com sua roupa faz muito tempo, eu acho que a gente podia ir atrás de alguma outra roupa. Só acho. Vamos então, Salete? Eu nem sei como faz roupas. Não, 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 não. Tem que falar com aquele cara lá, né? Loja. Não, não. Eu quero essas roupas esquisitas mesmo, sabe? Que saia raio, que saia as coisas estranhas. Eu quero essas. Eu esqueci como que faz pra conseguir, gente. Eu acho que é lá no centro, né? Praça do Mercado Costa. O que que tem na Costa mesmo? A gente já foi lá, mas eu esqueci. Ah, mais empregos, né? Não, eu cliquei no lugar errado. Bom, vamos ver. Vamos dar primeiros adesivos que eu tenho. Alguma coisa pra fazer com adesivos. Foi, aí. Ok, recebi esses negocinhos. Agora a gente tem que ir até o cara. Ele tinha uma tenda, não tinha? Nossa, eu totalmente esqueci onde que esse cara fica. Jardim Botânico, eu acho que era aqui. Aqui, achamos. Por que que a casa dele é um topete, sendo que a gente faz roupa aqui? Ô, eu tenho muito dinheiro, viu? Eu tenho dinheiro pra fazer isso. Então vamos fazer, vamos fazer um design novo. Por favor. Saia alguma coisa boa. Eu adoro isso. Por mim, eu entrava todo vídeo aqui e fazia uma roupa. Ficou muito lindo, gente. Ficou lindo demais. Ai, você vai convidar com a nossa saia. Obrigada. Ficou lindo. Vamos te vestir bonita agora, Salete. Essa camiseta sua aí já passou da moda. Onde que fica? Fica num lugar especial? É essa? Ah, tá aqui. Tem um lugar especial e eu tava clicando num lugar errado. Só pode usar uma coleção, uma opção dessa por vez? Awww. Eu ia perguntar por que que eu nunca usei isso. Mas tá bem claro, né? Treco esquisito. Ah, e esse ficou bom. Ela usava uma regata dessa antes, né? Que isso, gente? Que que... Ó, esse zoom que eu falei no meu vídeo sobre o jogo de modo 3D. Que eu gostaria de dar um zoom e deszoomzar. Uou, amiga. Perfeita. Salete muito gata. Moça do verão. Nossa, eu gostei dessa. Ah, e essa também ficou bonita. Por que você deu risada, minha filha? Não gostou? Ela sempre tá usando saia, né? Acho que eu vou manter ela com uma saia. Gostei. Ah, e ela ficou muito linda. Eu gostei desses brilhos, assim. É bem sutil. E tem que pôr o roxinho, né? Que são brilhos roxinhos que tão brilhando. Deixa eu dar o deszoom. Arrasou, garota! Nossa... Será que é uma meia, três, quatro, três... Nossa, eu quero essa meia. Hum, não. Tá, deixa assim, deixa assim. E eu acho que a gente tem que mudar o cabelo dela. Faz muito tempo já que ela tá com esse cabelo. Vamos dar um jeito, gente. Um makeover na salete, sim. A gente vai mudar todo o estilo dela, sim. Não dá pra gente ficar sempre na mesma. Ela tá desde o começo da série, sim, não. Ó, esse aqui é o contrário do que ela é. Não, não. Não, vamos ver se tem alguma coisa pra comprar acessível, né? Porque é tudo caro. Olha, a gente tem mais aqui das tranças. Porque, ó, rabo de cavalo com trança. A gente tem que procurar coisas com trança. Porque, calma, né, gente? Calma, não é pra tanto. Eita, olha que bonito esse. Não, ficou bom. Coque formal com... Por que eu tenho que usar o bagulho da Amazon? Só porque eu não faço. Né? Só porque eu não faço. Se eu fizesse, não teria esse problema. Nossa, esse tá bem mais mãe, né? Tipo... Nossa, eu gostei. Achei que ela ficou linda, assim. Vamos ver alguns outros. Aqui. Uau! Bem Janelle Monáe. Nossa, gente. Mas esse tá muito chique. Tem uns que tem no The Sims 4. Bom, acho que a gente pode comprar esse daqui. Eu vou gastar o meu dinheiro e tudo mesmo. Tudo bem. Tem que manter as tranças, gente. Não é assim também. Bom, o que mais que a gente pode mudar? Blush. Hum. Batom e gloss. Vamos mudar, né? Faz muito tempo com a mesma cor de batom. Queria fazer uma cor mais simples, assim, né? É tipo esse marrom. Gostei. sombra e delineador. Nossa, olha só, arrasando. Uma sombra diferente, com uma cor, assim. Que gata. Uau! Gente! Que potencial que a gente tava escondendo dela, né? Relógio e bracelete, ela não tem nada. Vamos colocar alguma coisinha. Vamos colocar, assim, que parece de prata. E o brinquinho dela vamos mudar também. Caraca, ela tá muito bonita. Por que a gente escondeu isso dela? Argolas. Argolas sempre estão na moda. Sim. Ai, deveria ter comprado outro... Ponga, né? Ok, gente. Eu acho que, assim, o makeover dela foi feito. Ela tá simplesmente linda. Salvar ela. Ela tá tão bonita. Tão adulta. A gente tem que mudar o Diego também, né? Que ele ainda parece, tipo, um adolescente, enquanto ela tá super chique. Recebi um castzinho. Pera. Vamos fazer a missão que recebe cast, né? Até eu ter o suficiente pra liberar outro sim. Independente da decisão de vocês. Da decisão mais votada, mais curtida, enfim, mais comentada. Eu vou continuar fazendo essas missões que ganham cast. Aí, se vocês decidirem que querem que eu compre mesmo o outro slot de sim, no caso, eu vou tentar comprar com o dinheiro que o jogo mesmo me dá. Vamos fazer um makeover. Então, o Diego, né? Não sei se dá, porque ele tá numa sessão aqui. Deixa eu ver. Dá. Vamos deixar ele mais adulto também. Os dois tem que ficar mais adultos. Parte de cima. Uou! Tava com esse, né? Ó, esse também. Tá um pouco mais adulto. Uau! Esse também. Olha, eu gostei. Parte de baixo. Vamos colocar uma calça nele, assim. Todo preto, não. Uma calça branca. Eu tô fazendo rápido, homem, porque eu geralmente não gosto de arrumar homem, jogar com homem, qualquer outra coisa. Vamos ver, sim. Eu tenho um problema muito sério, na verdade. De verdade. Eu não consigo. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Ah, só tem isso. Não. Não tem. Vamos ver se aqui... Orra! Meu, que caro! Não quero, não. Valeu aí. Ai, volta pro armário. Arruma esse tênis, meu filho. Vamos deixar esse surrado mesmo, tá melhor. Cabelo. Brinco. Eu não queria que tivesse brinco nas duas orelhas, sabe? Eu vou tirar... Não, não, não. Vou deixar. Vou deixar. Uma marca registrada dele, já. O brinquinho, né? Agora a gente vai arrumar o cabelo, então. Vamos colocar um cabelo mais sério. Será que ele vai aderir as tranças junto com a celete? Não. Não vai. Um cabelo mais sério, assim. Uma coisa mais... Ó, é um pouco mais velho. Não tenho... Não sei. Uau! Esse cabelo é um pouco mais sério, não é? Mas ainda parece que ele é novo. Não é essa a minha intenção. Bom, ele tinha o cabelo assim. Vamos ver se tem um cabelo um pouquinho mais sério pra gente comprar. Penteado sem... Por que que é caro? Ai, não. Ele vai ter que manter esse cabelo. Tô achando tudo muito caro, gente. Não, acho que dá pra ser esse. Esse tá um pouco mais sério, né? Ok. É, gente. É isso aí. A gente envelheceu nossos cinzas com um makeover. Ai, essa leste tá tão linda. Tô apaixonada. Ai, peraí. Alguém falou pra eu comprar uma cadeira pra escrivaninha. Eu tava xingando que a escrivaninha não vinha com cadeira. Na real, era só eu comprar uma cadeira, né? Ué, não dá. Não deu. A ideia foi boa, mas não deu. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me falam o que vocês querem que eu faça com essa família. Me falem, gente. Tá na mão de vocês que me assistem. Eu sei que bastante gente curte essa série. Tá na sua mão. Escolha o que vai acontecer. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de assistir os outros vídeos da série. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.